E aí pessoal, ontem nós matamos dois leitão e hoje nós vai caçar de novo, a turma está meio empolgada com esse trem de caçada, está indo quase todo dia. Brincadeira, mas está bom demais. Hoje vai uma turmona grande, muito caçador, muito cachorro, vamos ver se a gente achou um lugar que tem porco. E aí, estamos chegando aqui no caninho, o Gustavo já está lá, juntando os cachorros. Olha lá, brasão. E aí, brasão, bora. Olha o tigrão aí, o tamanho do menino. Aí, tigrão. Aí, chegamos aqui na fazenda, quase 8 horas, 16 graus. Isso aqui para nós é como se estivesse nevando, a minerada não é acostumada com esse frio não. Aí galera, olha o tanto de gente, olha que turma boa. Que chorrada do Diego. Aí, cheiro. Companheiro, como é que carrega os cachorros? É dentro do carro mesmo. Aí pessoal, 8 carros, 30 cachorros, não sei nem quantos caçador. Os dois companheiros aqui que tem arma. O pessoal sempre pede para a gente mostrar a que arma que é. Mostrar a arma do Silano, a 12 sobreposta. O Silano está matado esses dias. E cochilou o cachinho cai, né? Companheiro também, com a arma dele aqui, olha. Um ponto 40. Os cartuchos agora para experimentar, né? É um lançamento, chama aqui Knock Rex. É um cartucho diferente, feito para Javali, olha. Segundo o pessoal, ele é feito em Knocks e ele expande, né? Vamos testar hoje para ver se o trem é bom mesmo. Com a .40, com a munição copper bullet de parada, para não transfixar, para não acertar cachorro, para não acertar ninguém. Ela entra e para. O poder de parada dela é o maior. É pessoal, caçado hoje promete. A turma boa, lugar muito arrumado. Tem uns pivô também de milho, olha. Que já de pivô costuma ficar muito porco mesmo, tem cana. E olha, a cana é comida dessa noite, olha. A gente sabe que é dessa noite porque está murchinho ainda, né? Não secou, não está duro. Tem uns outros rastos ali. Também é capaz de vai soltar os cachorros aqui perto dessa cana para ver para que lado que toca. Está aí as coleiras que nós vamos colocar nos cachorros. E olha, Kiara e Caissara. Ei tigrão, as do galzinha. Ei brazão. Já vai para lá e virar lá. O cachorrado entrou aqui no mato. O brasão entrou na frente. Os outros cachorros entrou tudo tocando atrás agora, olha. Acompanhe aí para vocês verem. Agora eu vi. Tincou mesmo aqui para baixo. E muito cachorro também tem um problema, olha. O toque partiu. Uns cachorros desceram aqui para o mato. Outros cachorros entrou para a cana. Vamos ver. É difícil de saber qual que acompanha. O chão voltou aqui da cana e desceu tudo para o mato mesmo. Para meter a cara. A cachorrada entrou moendo aqui no meio do mato. Lá embaixo é o rio Babilônia. Vamos ver. O pau está moendo já aqui no meio do mato. Vamos ver. Eeeeee cachorrada, matou mesmo. Levanta o cachorro porco aí pra nós ver Mostra aí Diego Matou dois Gustavo, matou dois, agora que eu cheguei aqui Tá aí, tá aí, tá aí Aí ó, rapidinho, cachorro pegou aqui dentro do rio os porcos, os companheiros chegam e meteram a faca Aí porcão, morreu Pau, como é que foi? Se chegou tava onde? Os dois da quadra dentro da água, um do lado do outro Um do lado do outro E os cachorros mordendo, um pouco de cachorro em cada porco Dois machos Não dá conta de tomar o porco do cachorro não, negão? Rasta! Não, 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 não bate nele não, deixa Ae tigrão Morre afogado, mas não larga o porco Eeeeee, ó Cadê, cadê? Pegou tigrão, pegou Entigrão, vem, vem Aqui ó Aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó O sofrimento é esse, é levar porco, isso não é fácil não Os companheiros que carregam vai ganhando mais patente Peraí, deixa eu cortar o cipó Tocando de novo Soltamos o cachorro O cachorrinho do Paulinho, a boca branca, tá latindo ali no meio do mato já E aí ó, pegou uma carreira aqui, parece que o porco já desceu Ó, parece que eu tô escutando o toque pro lado da cana agora aí Ó, um trem moendo É pra pegar É pra pegar Ai Uh, com o ar morrendo Com o outro ali ó Olha lá, pegou Parece que tá coado, Gustavo, meu fôlego acabou, não dou aonde correr mais não Ih, dois, dois, é lá pra mim que tem de noite, deixa não O negão tá na minha frente Fala pro povo cercar debaixo, se não tiver acuado, tá descendo Pegou descendo, caiu na beira do rio de novo Vamos ver se o pessoal consegue tapar debaixo E nós vai por cima aqui cercando Olha lá, tá acuado Vamos ver se o negão chegou primeiro que ia de novo Aqui na beira do rio Parece que o cachorro abriu Pra cima um pouco Não, o trem subiu muito, hein, Amário Subiu, parece que não Achei que tava coado, mas parece que abriu pra cima de novo Tava coado, deve ser muito grande o porco Atravessou o rio agora Atravessou pro lado de cá, nós atravessamos Continuamos Aí, tamo tentando sair do outro lado aqui pra ver se alcança os cachorros O pessoal vai dar a volta de carro O cachorro já subiu muito pra cima E tamo saindo pro outro lado Andando limpo Subi, que os cachorros tão muito pra cima da gente Nunca andei num lugar desse jeito, ó O capim tudo morto Você pisa e afunda Mas afunda mesmo, tá no joelho Que questão Quem é ambientalista aí conta pra nós Que que é isso O cachorro tá muito pra cima já Entramos no mato de novo, chegamos aqui na beira do rio Agora nós estamos aqui atrás dos cachorros que subiu muito Juntando o cachorro Mais preocupado em não deixar o cachorro pra trás do que Preocupado com o toque em si Vai atravessar o rio de novo pro lado de lá Que hora? Que hora? Que hora? Vem? Que hora? Que hora? Que hora? Que hora? Que hora? Que hora? Que hora! Que hora? Tá aí pessoal Já matamos dois porcos na arrancada Se nós tivéssemos parado a caçada Mas gosta demais de caçar Andamos! Absurdo já Conseguir juntar o cachorro Igual eu falei Nós estamos em muitos caçadores Tá com 30 cachorros E agora não vai continuar, né velho? Deixa eu ver se você sai lá no carro só Aí Brasília, você tá achando que você é uma capivara? Por que você tá nadando? Dando uma refrescada? Isso aí, ó, os dois porcão de pendurado Ué, pessoal, chegamos no fim da caçada Vocês viram a turma boa hoje Nós tínhamos uma comitiva, oito carros Trinta cachorros, tanto de caçador Matamos dois porcão, pedindo O dinheiro que é um companheiro nosso que meteu a faca Tá lá pegando um cachorro que ficou perdido Mas a caçada foi boa A cachorrada trabalhou muito, a turma ajeitada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu?